Aí, minha geladeira quebrou, aí a minha mesa quebrou, uma televisão quebrou, a outra foi quebrada. Agora a gente come assim, ó, de potinho, fundinho de feijão, arrozinho soltinho, um franguinho todo cortadinho que a mamãe faz. Ela fica misturando, 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 misturando. Ela não é muito fã de franguinho, mas ela come. A geladeira, ela conversa com a gente, ela pita. Quebrou, né, filha? Tá quente, amor? Ah, mas nem tava. E assim a gente vive. Tá muito quente, amor? Se quebrar o chuveiro, eu vou embora dessa casa. E você, se quebrar o quê, você vai embora dessa casa? Hã? Não sei. Não tem mais nada pra caminhar hoje. Jogar quebrada TV? Sua cama. Minha cama. Minha cama. Minha cama.